Vamos de notícia ao vivo para você que acompanha aqui o Santa Catarina no ar. O início do ano letivo está perto e agora é a hora de comprar os materiais escolares. É isso mesmo, mas é preciso ficar aí muito atento na variação de preços. Eu vou conversar ao vivo com o Luiz Gustavo Silva, que vai trazer algumas dicas, informações importantes a respeito desse assunto. É o meu Luiz, bom dia para você. Exatamente isso, Rogério. Bom dia para todo mundo. Mais uma conta pesada para esse início de 2019 para todos os pais e responsáveis. As férias dos alunos já estão acontecendo e agora começa aquela saga de todo mundo pela busca do material escolar, a busca do melhor preço principalmente. Para isso, a gente convidou aqui um economista, um especialista nesse assunto para dar algumas orientações para o pessoal aí que ainda está em casa se organizando. Primeiro, a pesquisa, a gente sempre fala disso, né? Mas como é que as pessoas precisam estar em aleta nesse sentido, de pesquisar, ter acesso a essa lista anteriormente e levar o que em consideração nessa primeira hora, antes de colocar a mão no bolso? A primeira questão realmente dessa pesquisa é a organização. Você buscar, levantar quais são os locais onde você pode adquirir esses produtos e efetivamente selecionar os de melhor preço. E aí a gente fala bastante do atacado no varejo, isso funciona bem também para tentar economizar? Não, sim. Normalmente o preço do atacado é menor do que o varejo e o que é possível também as pessoas, famílias, se organizarem e comprarem lotes maiores, o que gerará uma economia nesse momento. E a gente estava falando ainda, né, antes disso tudo, das pessoas se organizarem ao longo do ano e não deixarem só para essa época, né? Tinha essa outra orientação. Qual que é a dica? Não, qual é a dica? É que no final do ano, né, você faça um levantamento daqueles materiais que poderão ser reaproveitados, porque muitos deles, quer dizer, são aí possíveis serem aproveitados por um ou mais anos, o que já geraria uma economia no bolso das famílias. E aí tem uma outra orientação que eu estava falando aqui com o Cresanto, do seguinte, né, Cresanto? Da gente também, ao longo do ano, fazer a compra e buscar aqueles materiais que são os padrões, né? Tipo folha sulfite, caneta, lápis, né? E assim sucessivamente, ir comprando aos poucos. De repente, se consegue um desconto maior ao longo do ano. Claro, porque é natural estar aqui nesse período, como há uma procura maior, né? Os preços normalmente oscilam para mais. Então, se você, ao longo do ano, vem fazendo essas compras menores, você vai conseguir gerar uma economia melhor. E aí, com relação aos descontos, o que vale a pena? Pagar à vista, pagar parcelado? É, a questão toda, assim, olha, se você tem um recurso para pagar à vista, você tem que avaliar o percentual de desconto. Hoje, por exemplo, se você deixar esse teu dinheiro aplicado numa poupança, vai ser 0,37 ao mês. Ora, se a loja está dando um desconto de 1%, 2%, ora, você vai ter uma boa economia optando para agarrar à vista. E aí, quem não tem o dinheirinho no bolso, aí parcelado, mas tem que prestar atenção num outro assunto, que é aí os juros. Não, justamente, assim, olha, se você for parcelar, você tem que ter em conta que você deve pagar integralmente a fatura. Porque os juros do cartão de crédito, em que pese terem embaixado, estão aí na ordem de 12%, 13% ao mês, né? O que encareceria aí, ainda mais, esse orçamento familiar. Certo. Muito obrigado pelas suas informações. Sua presença aqui no Santa Catarina no ar. Voltamos ao estúdio.